É hora de saber com a Lidiane qual é a previsão do tempo para as próximas horas. Boa noite, Lidiane. Esse ciclone não chega aqui não, né? Não, viu? De forma bem levinha, viu, Cris? Essas imagens que nós acompanhamos agora já são o anúncio do ciclone. Boa noite para todo mundo. Os ventos, no sentido horário, avançam neste momento para o oceano e no mar, aí sim, ganham intensidade. É assim que se forma o ciclone. Vale destacar que esse fenômeno é forte, mas não se compara ao da semana passada. Tem alerta para ventania com rajadas de até 90 km por hora entre o Rio Grande do Sul e São Paulo. Ondas de 3 metros e risco para alagamentos na costa gaúcha e catarinense. No Paraná, tem chance de granizo. Agora, do Acre até o litoral do Nordeste, pancadas rápidas. Em toda a área clara, faz sol. A secura aumenta muito na região central. Algumas cidades de Mato Grosso e de Minas Gerais não recebem chuva há quase três meses. Cuiabá amanhã será a capital mais quente, com 35 graus. Já Porto Alegre é a mais fria, com máxima de 14. Em Vitória e em Aracaju, 28 graus. Em Belém chove à tarde e faz 32 graus. Em Campo Grande, o tempo muda à noite. Máxima amanhã de 24. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, máximas de 26 e 33 graus sem chuva, Cris. Obrigada, Lídia. Boa noite pra você. Até amanhã.